E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, seguinte, mano, hoje mais uma informação aí sobre o Modern Combat Versus, como eu disse, eu vou soltar em tópicos, né? Então hoje o assunto que eu irei abordar é sobre o MC Versus não ter a barra de energia confirmadíssima aí pela Gameloft. Claro que, obviamente, isso foi um erro grotesco da Gameloft em fazer isso no Modern Combat 5, porém foi uma estratégia deles e tal, aconteceu e já foi, não tem como voltar e não adianta ficar criticando. Para isso ter um jogador poderoso, você pega 200 águias lá, compra uma semana de jogador poderoso, joga meia hora, pega mais 200, compra mais uma semana e assim você posterga aí a barra de jogador poderoso aí para o resto da sua vida se você quiser, tá? Então vamos falar, Modern Combat Versus não terá mais barra de energia, isso é um requisito fundamental para o esportes, né? Porque como você vai ser um atleta, né? De Modern Combat 5 e ter que esperar a barra de energia encher, como isso vai acontecer num campeonato, por exemplo, isso não tem lógica. Então eles foram muito sábidos em fazer isso, tá galera? Mas sim, o jogo continuará freemium, tá? Eu vou colocar algumas imagens de fundo, onde vocês poderão ver que, claro, haverá o gold, haverá os diamantes, esses diamantes com certeza serão pagos, né? Alguns baús e, claro, haverá baús raros, com itens raros, etc. E tem um shopping também, você pode ver um carrinho de compra logo no canto superior direito, tá galera? Mas por que isso, né? Ai, que empresa mercenária, capitalista, lógico. Nosso sistema é capitalista, né? Gênio! Mas assim, o que que acontece, galera? Se o jogo ele é freemium, há duas opções. Ou você coloca o jogo pago e libera tudo 100% pro usuário, só que aí o usuário lá de Android, né? Vai querer pegar o AP caro na internet, mas o ABB fazer download e se beneficiar disso, claramente, né? Até porque um jogo de Android, ele é muito caro, né? Eu paguei, por exemplo, no Raybon 6 de PS4, 200 reais. Eu não vou pagar 5 reais num jogo de Android, porque tá muito caro, né, galera? Tá muito caro. Então, vamos largar de hipocrisia, né? Nós que fizemos essa merda toda acontecer. Se hoje o jogo é freemium, cheio de propagandas, isso é culpa sua. Você não comprou o jogo, você quis baixar de forma ilícita, ilegal, pirateando, cujo qual é crime. Tá previsto no código penal, caramba! Você é um criminoso, mano! Você é um criminoso! Olha só! Ô, Eduardo Cunha! Exatamente. Então, assim, galera, o jogo vai ser freemium. Tirando as brincadeiras, o jogo vai ser freemium. Porém, não vai ser um freemium tão agressivo quanto hoje é no Modern Combat 5. Pelos screenshots aí, o que eu posso ver é que não haverá tantas propagandas, tipo, na tela. Aquelas coisas, sabe? Aquela poluição toda que vai ter. Porque, meu, eles querem fazer um jogo voltado por esportes. Então, mano, eles vão lucrar, de alguma forma, com campeonatos e tal. Então, eles vão pegar e vão, como eu posso dizer, vão redirecionar essa rentabilidade. Vão conseguir extrair de outras formas, tá, galera? Então, isso é uma notícia excelente. Você vai poder jogar até seu dedo sangrar, literalmente, né? E muita gente já faz isso com barra de energia. Imagine sem barra de energia. Então, é um trunfo aí. Eu queria compartilhar nesse tópico. Mas não se esqueçam que a Gameloft não tem mais propósito em fazer jogos pagos. É um modelo freemium, que acaba sendo até muito mais lucrativo, né? E decepciona menos, né? Decepciona menos. Porque se o cara quiser baixar um aplicativo da internet, ele vai baixar e as propagandas vão estar lá da mesma forma, entendeu? Diferente do quando o MC5 era pago, que era muito melhor. Mas aí, claro, aí você fala... Meu único lucro é se a pessoa comprar. Aí, se 10 não compra e 1 compra, né? Tipo, meu lucro tá reduzido, meu... 10 vezes mais prejuízo pra mim. Essa é a conta básica aí. E quem não entende, quem vier aqui falar merda, um dia vocês vão entender. Entendeu? Entendeu? Mas é isso, galera. Espero que vocês gostem da informação. Deixem o joinha e se inscrevam no canal. Tamo junto. Eu fui!